E aí lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vivi Lindona Feliz quarta-feira e obrigado por estar aqui me esperando, me acompanhando já essa semana toda Estamos só na quarta, mas estamos aqui no... Segunda, terça, quarta, é o terceiro, porque quarta parece ser quatro, mas é o terceiro Terceiro dia de vídeo todo dia nessa semana E eu espero que vocês estejam gostando Se vocês estão gostando, comentem aí embaixo Eu estou falando sobre o tema TikTok Que é uma coisa que eu cheguei à conclusão hoje que eu não sei mais Se eu estou vivendo ou se eu estou só usando o TikTok Não é nem tanto para gravar, é mais para ficar olhando o vídeo das outras pessoas Que eu já estou com um monte de TikToker que eu estou seguindo e eu estou amando E salvando também para caso um dia eu queira gravar Mas enfim, é isso Então eu estou separando essa semana para postar vídeos falando sobre o TikTok E mostrando alguns TikToks meus Se você ainda não me segue, o meu arroba é Arroba Vivi Lindona 1, não esquece do 1 Eu nunca pesquisei para ver se o meu outro TikTok ainda está funcionando Mas depois eu vou pesquisar Gente, eu estava aqui editando o vídeo e eu achei o meu TikTok antigo Eu só tenho um TikTok nele Olha só, só o áudio né Mas não esquece de colocar um Eu estou com essa foto linda Não vou achar a foto Estou com uma foto assim com uma flaquinha escrito Sabe de nada inocente Amo aquela foto Enfim gente Eu depois que eu descobri como que faz dueto Eu estou amando Eu vou colocar um aqui nesse vídeo Mas eu quero fazer vários Porque fazer dueto é muito divertido É muito engraçado Uma que o fundo não tem nada a ver Fica parecendo muito louco Mas eu achei muito legal E aí eu gravei um dueto com o Pedro Avelar Que eu amo Os TikToks dele E também gravei alguns TikToks que eu achei engraçado O que eu mais amei foi da Claudette Porque eu amo essa música Já tem muito tempo Acho que desde o meio de 2017 Que eu conheci essa música E eu acho ela ótima É muito engraçada E aí eu gravei o TikTok da parte do Sempre Preocupada Mas com o chiclete Em diante E eu achei que ficou muito divertido Então eu espero que vocês gostem Não esqueçam gente De me seguir lá Eu estou seguindo vocês de volta E também eu queria mandar um beijo Um abraço Um salve Pro Renan Que pediu pra me mandar pra ele E também gente Pra minha prima Luana Que é uma das minhas maiores inspirações De TikTok É... Da última vez que eu fiz o TikTok Foi porque ela me indicou Mas agora Todo mundo tá usando Eu fiz de novo E os TikToks dela São maravilhosos E eu tô amando muito Então eu vou colocar aí os TikToks pra vocês Espero que vocês gostem Lili, a gente tá separado Grande coisa, Reginaldo Continua com ciúmes Mas eu tô namorando E daí? A tua alça dispensa Mas a ex? A ex é pra sempre Sempre ocupada Mascando chiclete Eu quero morar com você Um kitnet E te levar pra passear De mobilete Vai viajar pra Marte Num colchonete Claudete Eu quero ser o seu marionete A gente vai ver filmes Num videocassete O nosso amor um dia vai virar manchete Eu quero que me interpete Malcaldete A noite você vai me fazer um bolinho O que ela está fazendo aqui? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo Sai fora, é igual um poodle Sem noção Ainda bem que não fala português Até logo, vai a merda Tchau, querida Isso aí é merda Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Ai, essa docinha é tudo Eu nem queria mostrar a minha camiseta, né? Ai, eu amei Eu amo Essa camiseta Minha vida é eita Atrás de eita Mas hoje está bem frio Graças a Deus está tendo inverno aqui Eu amo frio Lá em São Paulo eu amava o calor Aí eu cheguei aqui e comecei a amar o frio Eu sou uma pessoa totalmente bipolar A gente não está com a minha blusa Ah, tá, estava frio aqui Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Gente, não se esquece de dar o like aí É uma coisa tão simples Você clica no botão rapidinho Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Nós estamos crescendo muito rápido Eu estou amando isso Quero agradecer a todos vocês de coração Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima